A rainha Elizabeth II chegou à clínica onde o marido está internado em Londres, horas depois da visita do filho mais novo, o príncipe Edward. O duque de Andeburgo, que completa 92 anos de idade nesta segunda-feira, está hospitalizado desde a semana passada e vem reagindo bem à realização de uma cirurgia exploratória no abdômen. O consorte real britânico deve permanecer mais duas semanas em observação até ser liberado pelos médicos. A visita da rainha Elizabeth II durou cerca de meia hora. Os dois estão casados há 66 anos. Desde o final de 2011, esta é a quarta vez que o príncipe Felipe vai parar no hospital. No ano passado, foram duas internações em decorrência de uma infecção urinária.